Com uma energia especial, portanto a partir de agora Brasil, o Recife pede passagem para anunciar um dos maiores furacões de energia, amor, alegria, muita potência do gogó, a nossa queridíssima Elva Ramalho! Aiai, Cife! Foi a saudade do carco, o vento do vassoura passando, tomaram as viotas de cair no barco, tomaram as viotas de cair, tomaram as viotas de cair no carnaval! Aplausos 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 Ye! 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 Ye, 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 ye! Sou o carnaval, sabe, escuta? Com o seu coração Sou o que foi a coluna Nossa voz é maravilhosa, carinha e a música Sou o carnaval, sabe, escuta? Carnaval, o seu coração Música 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 Abolicão, abolicão No coração do poeta Dobe, dobe a multidão Dobe, dobe a multidão Dobe, dobe a sobrança, refleta Nobre, do negreiro, já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade, nação O negão, nobre, do negreiro, já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade, nação Abolicão Abolicão No carnaval do poeta Dobe, dobe a multidão A multidão Quem sabe é a sobrança, refleta O navio da igreja Agora quem manda é a galera Nessa cidade, nação Cidadão O navio da igreja, na era Agora quem manda é a galera Nessa cidade, nação Cidadão 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 O navio da igreja, na era Agora quem manda é a galera Nessa cidade, nação O navio da igreja, na era Agora quem manda é a galera Nessa cidade, nação Cidadão 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 E a mão, tome a sua cidade, tome a sua cidade. E a mão, tome a sua cidade, tome a sua cidade. Homem, menino, menina, mulher, toda essa gente irradia, magia. Presente na água doce, presente na água saudada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água saudada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água doce. Presente na água doce, presente na água doce. Se der pra gente, é tudo uma coisa só. A força que mora na água, não faz distinção de cor, e toda a cidade é doce. É doce. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. É do chão, é do chão E a mamãe E a mamãe, e a mamãe, e a mamãe E a mamãe, e a mamãe E a mamãe, e a mamãe, e a mamãe Nesta cidade todo mundo é E a mamãe, e a mamãe, e a mamãe Vamos? Morina de Angola que dá o chucalh amarrado na canela Ou será que a criança da chucalhão, chucalhão, mexe com ela Morina de Angola que dá o chucalhão amarrado na canela Será que ela mexe chucalhão, chucalhão, mexe com ela Será que o manger Barnett, se Xudom, do boxe churú chucalhão Será que de certa você canto já está chucalhando no trabalho Morena de bola que vem chicalha amarrado na canela Será que ela mexe chicalha ou chicalha? Mexe com ela Será que ela não fica doida pra não estar na chão da batalha? Morena de bola que vem chicalha amarrado na canela Passando pelo regimento é pra fazer quebrar a pinte nela Morena de bola que vem chicalha amarrado na canela Será que ela mexe chicalha ou chicalha? Mexe com ela Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de pente nela? Será que ela não remeveja quando eu não vejo peixe na vigela? Será que quando vai pra cama a morena esquece do chicalha? Será que não mora com a cinto? Mexe com o teu cinto em galho Morena de bola que vem chicalha amarrado na canela Morena de bola que vem chicalha amarrado na canela Morena de chicalha amarrado na canela Morena de chicalha amarrado na canela Absolutely Oh yeah yeah Oh 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 yeah you Oh 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 una oh 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 yeah you Amém Escrita! E nós, vocês, isso é Pernambuco que eu conheço! Tudo que a gente quer, precisa e merece nesse momento tão delicado que o nosso país atravessa. Felicidade urgente para todos! 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 Bate Lembraram? Bate Bate, bate, bate coração Entra nesse velho peito Você já tá acostumado A ser maltratado A não ter direito Bate, bate, bate coração Não lhe deixe quem quiser falar Porque o que se leva Dessa vida do coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva Dessa vida do coração É o amor que a gente tem pra dar Tudo bate coração Coração pode fazer Tudo bate coração Eu vou Eu vou com muito prazer As águas desagradam para o mar Teus olhos me deixem de água Chorando, olhando o meu rosto De tanto desgosto Me causam mágoa Mas meu coração Só tem amor Amor Libera mesmo pra valer Por isso a lei de pena Volta e chora coração E morre todo dia de saber Por isso a lei de pena Volta e chora coração E morre todo dia de saber As águas desagradam para o mar Meus olhos me deixem de água Meus olhos me deixem de água Chorando, olhando o meu rosto De tanto desgosto Me causam mágoa Mas meu coração Só tem amor Amor Libera mesmo pra valer Por isso a lei de pena Volta e chora coração E morre todo dia de saber Por isso a lei de pena Volta e chora coração E morre todo dia de saber A tu, tu, bate coração Bate o coração para me bater A tu, tu, bate coração Alguém já vão com muito prazer A tu, tu, bate coração Coração para me bater Ah, 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 ah Vários coração E morre todo dia de saber As águas desagradam para o mar Vamos dormir Meus olhos me deixem de água Chorando, olhando o meu rosto De tanto desgosto Me causam mágoa Mas meu coração Só tem amor Amor Libera mesmo pra valer Por isso a lei de pena Volta e chora coração E morre todo dia de saber Por isso a lei de pena Volta e chora coração E morre todo dia de saber Ai, tu, tu, bate coração Ai, tu, bate coração Coração para me bater Tu, tu, bate coração Vou chamar com muito prazer Tu, tu, bate coração Coração para me bater Tu, tu, bate coração Vou chamar com muito prazer Só você, tum, bate o coração, pode bater, pode bater, bate o coração, eu morro. Oi, ai, ai, tum, tum, bate o coração, o coração pode bater, pode bater, bate o coração, eu morro, eu morro, uma vez mais. Tum, 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 bate o coração, o coração pode bater, bate o coração, bate o coração, bate o coração. Tum, 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 não, 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 não. Não, não, eu vou mostrar pra vocês Como se dança, como se dança Como se dança, como se dança, como se dança, baião Baião, 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 baião Baião, 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 baião 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?